Saudações galera, Valeski falando, e hoje trazendo a demo de Silent Hole, um jogo meio tibi, o gráfico não parece assim, mas a jogabilidade quando eu vi era tibi, posso estar enganado. De aventura, ação, e partiu brincar. Esse jogo está lançando nessa semana também. Depois de um tempo, havia um reino onde todos viviam felizes e pazes. Mas esse reino perdeu seu reino. Ele comitou um crime terrível por roubar todas as palavras do mundo e abandonando seus subjetos. Depois de um tempo, ele se derrubou para as profundas alturas do abysse. Depois disso, ninguém nunca o viu mais de novo. Sua filha, a princesa, se derrubou seu pai com uma brilhante de dor. Ela se derrubou e se derrubou por 100 anos. Até que suas peças se encasaram em uma brilhante cristal. Muitas moões passaram. Muitas moões passaram. Muitas moões passaram. Uma vez mais passaram. Uma vez passaram. Uma vez passaram. Uma vez passaram. Um dos motivos pelo qual eu não comentei muito. Exatamente para vocês verem essa parte de simbolismo. Do abismo. Ele tem esse gráfico um pouco infantil, mas lembra um pouco Child of Light. Você me ouve? Minhas escolhidas. Eu te pedo. Minhas sete campeões guiadas aqui pela brilhante de dor. Minhas escolhidas. Bem-vam o porto do abismo. O rei está em algum lugar profundo da sua subjetação. Você tem que abraçar a escuridão abaixo e encontrar ele. O abysse está brimando com malice. Parece que você não tem que te refusar. E eu te ofereço minha bênção. Com isso, você pode... Mas, apenas uma pessoa pode usar sua poder ao mesmo tempo. Agora, quem de vocês será o primeiro a sefrer o abysse? Então, o documentário do jogo tem uma certa característica de Charred of Light, que é psicográfico infantil. Mas ainda tem características de... Um tanto de poesia, alguma coisa de simbolismo. Ok. Pelo que eu vi... Todos os personagens eu vou jogar com eles, mas em tempos diferentes. E cada um deles... Tem suas habilidades específicas. Pelo que eu entendi, também dá para jogar com o controle. Vamos ver como é que é jogar com o controle. E eu vou começar com o Under, que eu acho que é mais all around. Então... Tá... E a gente começa numa situação tanto quanto... Ok. Não é só... Alguns jogos colocam essa... Trava de segurança de ter que pressionar por um tempo e não simplesmente apertar o botão. Ok. Ok. Ok... 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 Esse daqui é o bot. A câmera não se movimenta... Ok, a ataca Que desmolga lentinho Mas Eu confesso que eu fiquei bem interessado pela parte dos arco-íris e essas outras coisas Ok, também me lembrou um pouco do Torchlight Ah, achei que seria um Luthor, mas acho que não é Luthor não Não duvido que a chama Ok Ok Tá Comente de tomate Mas ele vai ter um Puninho Acho que é um Puninho, pelo menos Au Isso Um Puninho Caldra Um Puninho Um Puninho Um Puninho Um Puninho Um Puninho Isso aqui tá bem tranquilo É... Que tá parecendo um jogo pensado mais pra criança tá Exatamente Exatamente Pra... Pela... Calma Como ele conduz as coisas Não que seja em geral recomendável colocar crianças pra jogar Porque elas acabam sendo hiperestimuladas pelos jogos Mesmo esse tipo de jogo, mas Luthor acaba hiperestimulando elas Vale mais a pena acostumar elas primeiro com o FPS do mundo real com livros e depois deixa elas jogarem um pouco gradativamente porque senão elas vão acabar ficando muito entediadas em algumas situações E assim Ah... Ok Tem cara de ser um Luthor, Davi Ah... Eu acabei usando item de cura sem querer Não era meu plano Tá, beleza Tem que... E a esquiva desse personagem Esse daqui parece bem all around Só que a esquiva dele vai bem pra longe Eu não tô muito afim de testar se eu tenho como cair, tá Mas... Em algum momento eu faço o teste Isso... Já foi Acho divertido que alguns jogos eles começam com mapas assim super simplesinho Lá pelas tantas tá perdido Tipo o Station to Station que é a terceira missão já... Com essa da dor de cabeça de tanta complexidade Sem falar aqueles que tem que ir conhecendo o mapa pra ir fazendo ele e acertando Ok... Não tá com o card que eu vou conseguir enfrentar ele no começo agora Eu tô saindo do abismo ou tô entrando mais a fundo Ok... 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 Ainda tutorial Tem uns quantos jogos que os tutoriais são bem longos Ok... 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 Isso é sempre uma maravilha de se ver... Ok... 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 Cada personagem tem uma estação de trabalho, pelo que eu estou vendo. Não sei qual que seria desse daqui. Para fazer armas e tal, você vai precisar de ferro, de ferro e de diversos outros materiais. Mas os fogos não ajudam muito. Então você pode usar o trabalho para fazer ferro. Tente fazer um... Agora você tem o trabalho. Infelizmente, não será pronto para... Mas antes de explicar como, nós devemos começar alguns... Ok, vamos visitar o atalto. Você pode usar esta atalto para transformar a ferro em material para seguir os mesmos passos que antes para começar o processo. Um pouco de vez. Uau! Ele já tem o trabalho. Agora você tem... Como eu tenho certeza que você já conhece... A produção da sua solicitação... Então, vamos... Ok... Pelo que eu estou vendo, então, cada porcentagem... ... ... ... ... ... ... ... ... ... É pior que esse jogo, eu não vi, mas esse jogo ficou com uma cara de sair para mobile Eu também, mas eu não vi informações disso, eu vi que ele também está saindo que está entrando o switch E agora, o setting skills, ok Adventure, spin attack, y o o cara mais e aí Ah, completou lá. E agora o que que a princesa vai... Ah, eu também que sou isso. Beleza. Era basicamente só subir dinheiro pra pegar mais material. Ok. Agora vamos visitar a porja. Você também pode fazer isso para fazer acessórios. Vamos tentar revivar... Como você pode ver, uma vez que você tem os materiais necessários, você pode terminar a requerência de equipamento que você recebe. Vamos lá. Storage. Vou dar equipamento. Equipado. Se você continuar fazendo armas, você só vai... Esse é só um método. Se você quiser terminar algo instantâneo, você pode usar um item chamado sand... Você vai precisar de runes para fazer muitas coisas para ser honesta. Você pode criar um item de utilizações em outros lugares. Agora, então... Use all... Eu acho que isso é... É. Sem usar... Ok. Ok. Ok, tem o que mais temos aqui, ah, aqui é a buzinha Interessante Hmm Ok It should be done by the time you return from an expedition Production will continue to advance while you're exploring the abyss What do you think of when you hear the phrase king of all crops For me, nothing beats the humble turnip Ok, deixa eu mudar de personagem. Ah, aí o personagem fica ali... Interessante isso aqui para trocar pelo que eu vi. Ah, porque eu não consegui ainda o item play. Ah, tem os acessórios. Ah, alguns personagens priorizam outros lugares. Se eu preferia conferir. Tá, vamos... Deixa eu ver uma coisa. Não dá para trocar até os personagens que estão trabalhando. Essa daqui... Essa daqui... Beleza. Confesso que eu estou achando esse jogo muito estranho. O que é isso? É isso mesmo? Caraca! Colocou o câncer da espada dessa guria. Olha o câncer da arma... Aqui anda puxando... Quase não é o câncer do ar... Ok... Vale... Vamos ver como é que funciona a questão dos... Ah... Fica simples... Tá... Mais um nível... Acho que aqui vai ter uma lágrima... Acho que aquela gota significa que vai ter lágrima... Pra poder mudar de personagem... O fato de não poder mudar a câmera... É o que incomoda... Wow... Começando a ficar um pouco mais difícil... Entre 50 inimigos atacando a distância... Onde está o Wally? Matou todos na área? Legal... Consegui as... Facas de duas mãos... Facas pra usar nas duas mãos... Mas não conseguia... Espera aí... Que o... É... A o... Esma... Seja... É... É... Busca. Deixa eu pegar ali na área o outro personagem que dá pra brincar com ele Sweet characters, tá Deixa eu ver esse daqui Ah, só dá pra trocar uma vez Ok E aí E aí Mirar não é tão simples, mas Tamo bem, tamo bem No começo Só derrotar 10 monstros Ah, tá tranquilo Ok I don't think there's much room Ah E aí Tirar não é tão simples não Não é tão difícil, mas Não é tão simples quanto eu gostaria que fosse Isso aqui é o cara que tá dando dano elemental Isso aqui só agora que ele tá dando dano elemental Ah Eu tenho que só lembrar de usar o direcional que ele vai Perfeito Próximo nível tem um Próximo nível Com exceção da primeira, aparentemente. Se bem que existe a possibilidade de a primeira ser um Magic Spirit, Black Hole, explosão... Vamos nessa daqui. Se eu equipar vai ser muito melhor. Isso. Sensacional. Isso. Eu apertei mais Kill. Pra armar. Nossa, esquiva desse puxo é muito boa. Ok. Tranquilo até aqui. Não, completou três ovos. Mas não foi a... Ah. Fazer um Kill Street de... De dez monstros? Ou derrotar dez monstros só? Não tem mais dez monstros, não? Ah. Perfeito. Deve ter que ir embora. Ah, vai. Ok. 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 E agora... Fechado, boquiado. Vamos pegar esse daqui. Certo. O personagem mais forte, no final das contas, eu vou acabar trocando agora, nessa próxima fase. Vou pegar um outro personagem ainda. Vamos ver... O que é que tem? Cinquenta runas? Não parece tão... Então... Não gosto de ela mais direto. Muito bom. Muito bom. Se eu conseguir mirar melhor vai ser muito bom. Tá... Como é que é? Não me parece difícil poder tá sentado runas. Como é que é? Também não me parece difícil errar os inimigos. Então... Eu sei... Aê... Warhammer, Reggae, Arqueiro, Farmer... Vamos aqui, ver se é magia... Eu quero só ver como é que é a menina... Cara de ser alguém que usa uma lança... Pra quem não conhece muito, um Ansin pode ser uma arma muito boa para usar em combate Só pelo alcance e pela capacidade de travar as armas... Tanto que a versão de arma do Ansin se chama Tridente... Claro que ele não é necessariamente uma boa arma para se usar em formações... Dois Duster... É aquela coisa, só parar de usar a classe que vem o documento para ela... Ok... Vamos chegar agora... Posso mandar... Já vamos? Nossa... Cada vez que eu troco de personagem eu ganho um bônus... Aqui vai ter o negócio verde que é um chefe... E um documento no chefe... Como é que é? Mais um evento que um chefe... Como é que é? Mais um evento que um chefe... Ah... 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 Falta um som... Não, era esse que eu queria fazer... O jogo para... Se para... Farmer... Out of my way... Summonar... Butterfire... Tracer... Poder... Poder... Confir... Enemy... Adorei as skills dela... Essa daqui até nem tanto... Mas essas duas aqui... Eu vou pegar essa daqui só porque ela dá um efeito aleatório... E eu adoro coisas que dão um efeito aleatório... Porque não raro são... Estão entre as habilidades mais cavadas... Nossa... Ovelhinha... Vem dar um... Daço aqui não é... Divertidíssimo... Ótimo... Já foi? Tinha uma lagna aqui? Bom... Beleza... Se tinha... Eu não li... Gostei desses eventos de arena... Agora temos mais uma lagna... Quantidade de bônus que a gente recebeu... Nosso reino... Era um lugar glorioso... Glorioso... Com a natureza... E... Súbjetos... Nós negociamos com países... Beyond the sea... Nosos mercados... Estavam full... Of goods... And people... Travellers... Nos visitaram... From all over the world... Oh... Como eu desejo que você... Could've seen it... Words alone... Can't describe this site... Ok... É... Eu vou trocar de personagem... Para mostrar mais uma aqui... Hum... Vamos para essa aqui... E aqui tem como voltar direto para esse nível... Vai ter mais duas lagnas... Acho que eu vou conseguir mostrar todos os personagens... Wow... Nossa... O alcance desse personagem é muito pequeno... E... Não... É só isso... Nossa... Todo mundo morrendo aqui... Foi... Muito melhor... Ela está em nível 2... Excelente... Pense... Uhum... Uhum... Launch a wrap... Entrestina plenum... Soreview... Does infect seven engines... Hit an MF4... Plus... Esse daqui... Porque ela está com um problema de alcance... E com certeza não vai funcionar contra esses bichos enormes... Ah... Funcionou... Caraca... Deve não funcionar contra a chefe... Isso... Muito melhor... Até aí... É... Um... Um... Deve necessário... Um... Um... Só que essa indiferença do alcance dessa personagem tá... ...eis ano. Ok, mais uma skill... Bom que assim, a gente vai liberando... Eu só sei que eu vou me lascar contra o Chacho enfrentando os bichos assim... Chacho! Chacho de drogão! Ah, tem mais uma magma aqui? Ótimo! Então, peraí... Isso... Ah, já conseguiu assim, peraí... É... Vamos com a Hulk... Já acho que a movimentação vai me fazer útil aqui... E cada vez que eu troco o personagem eu vou acumulando... Ah, esse bicho me dá um heal... Ok... Bem rápida... Mas... Novamente é o alcance bem pequeno... E é um tanto preocupante... Dessa personagem e da... Guria lá do... Dos punhos... É... A nossa piqueira... É a personagem que eu tenho mais... Melhores equipamentos até agora... Ok... Peço uma missão... Ah... Só derrotar gins de monstros aqui é tranquilo... Porque deve ter os gins de monstros aqui... Eu tenho esquivado o ataque pra... Depois de jogar em cima dele a pouco... Isso... Tô adorando isso... Quick Strike... Jogar facas... Fogadas... jogar facas... Ok... Ali já tá o... A lagna Também podem perceber que a qualidade de HP dos personagens é diferente O personagem tem mais HP ou tem menos Tá... Aqui... Fuma de anagma já O mapa deu uma expandida, legal! Eu hein... Você pode fazer isso! Boa! Eita! Não! Não... 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 Esse arqueiro tem o mesmo problema do outro carinha lá, o alquimista Porque... Mirar não é exatamente... Talvez com o teclado e mouse seja bem melhor de mirar A grande diferença é que um dá um golpe de espada e outro dá dois Perfeito... Subi de nível... Armadilha de curso... Três flechas... Gostei... Esqueci que não... Esqueci que não vem com as habilidades carregadas... Opa... Já estou em outro... Ok... Ah tá... Sensacional... A pessoa se esquiva... Para ir... Parar no ataque... Estou achando que o elemento de todas as bichas... Não... O meu elemento... Sei lá... Aparece em baixo... Ah... Aqui ó... Oi... Ah ali tem um portal especial... Deixa eu mudar de personagem aqui, vou brincar um pouco mais com ela Ok, eu não tenho... Ah, tem o mapa aqui esquerdo? Ah, tem... O que é esse aqui? Toma aqui. Grandes riscos e grandes recompensas Ok, seria bom ter um trato com o bicho mais DPS aqui Ae Caraca, olha a quantidade de bicho Ah, tá... Os bichos estão travados ali Nossa, que estravado ali, ah Vem aqui, dá volta Dois hits Auto-heal Ah, que flux Vamos lá Eu já estou chegando no limite do cenário Ah... Droga Eu vim com a personagem muito lenta pra esse lugar aqui A gente vim com a personagem um pouco mais rápido Tá... Ela já está em nível 13 e eu não peguei ainda skill Ah, tem como melhorar skill Beleza Beleza Isso Isso Ok Fiquei com o Maid com o ponto de provocação Ok Eu também levei Porque eu não achei que... Um negócio de... Atordoamentos Fazer o... O efeito que fez de ativar o barril Vamos lá Ótimo Ótimo Esses bichos são lentos, mas batem Aê O sinal já tá em nível 5 Caralho Archer E... Isso Power Up Acho que foi Tem agora uma arena E eu estou sem HP Tem muito pra curar Ah! Ok... Ok... Bora, um, dois... Beleza... Acho que falta pouco... Não tá tão... Assim... Não tá tão fácil... Também não tá tão difícil... Tá... Ok... Pelo menos... Foi... Só que, de fato, o personagem... Um lento... Esse outro não é uma boa não... Tá... Mais um... Dois... Nossa... Entra... Só... E assim... Eu vou perder... A chance de eu sobreviver é muito baixo... Ok... Tá dando certo... Por enquanto... Não... Ok... Não... Não... Ok... Tentei ir o mais longe que eu consegui, mas esse foi o mais longe né, eu queria ter chegado lá na no chefe, mas não deu certo não. Ah, esse aqui é common. Só uma coisa, se eu posso colocar a forja aqui né? Miracle! Esse aqui é super raro, esse aqui é o melhor então. Três. Storm Buster, que não faz diferença nenhuma, mas posso jogar fora então, assim que melhora. Claro que eu vejo esse aqui. Tem algum lugar que eu recebo e você compensa essas missões? Aqui eu vejo os inimigos. Bolt Ball! Tem dois que ainda podia ter visto que eu não vi. As missões e os itens ali não estão liberados ainda. E aqui tem os acessórios e o poder total. Interessante. Gente, deixo aqui a indicação para vocês quem quiser brincar com ele. Confesso que eu tenho um certo receio que esse jogo se torne algo beatwin, mas é difícil dizer que ele será beatwin se não tem PVP. Então, talvez seja bem mais tranquilo. Seja só um jogo tão infantil. Disponível para PC e para Nintendo Switch. Então, talvez seja bem mais tranquilo. Vou recomendar vocês darem uma olhada. Principalmente quem quer algo mais casual, mais tranquilinho. E é isso aí, beitoria. Até mais. Tchau, muito! Big family.